Salve, salve pessoal, beleza? Mandando um vídeo aqui, certo? Espero que vocês estejam bem, apesar de tudo, vamos continuando. Ó, só fui ligar a câmera, já entrou um carro pesadão. Tá pra você ver que eu tô vazia, não tem ninguém em nenhum lugar, tá ligado? A rua toda vazia, tá nas casas e pá, né? Mas aí quando eu ligo a câmera vem já um carro daqueles, aqueles cheveteiros, tá ligado? É, a milhão. Bom, é o seguinte, rapa, a gente preparou várias coisas pra lançamento esse mês na loja da Onda Sul, preparamos vários lançamentos aí aqui dentro da Serra o Povo, né? O Sr. Thiago também tá trabalhando no novo lançamento da Sra. Comic Zone, a editora que eu tenho em parceria com ele, né? Eu também tô aqui articulando os planos todos. Trabalhei o dia inteiro hoje aqui na Serra o Povo, na editora, e resolvi gravar esse vídeo à noite pra poder falar um pouquinho dessas coisas que iam sair, que estão prontas, mas que não vão ser lançadas, porque o Bruno Covas acabou de anunciar que tá tudo fechado nessa sexta-feira, dia 20, se não me engano, né? Sexta-feira, dia 20 agora, o comércio tá fechado, vai ficar a padaria aberta, vai ficar a farmácia aberta, supermercado, coisas, né, de essencial, assim, pras pessoas. A gente entende, é um momento muito crítico, onde todo mundo tem que tentar pisar no freio, né? Pelo amor de Deus, não vão pra praia, não compartilhem esses negócios perversos que as pessoas estão postando aí de ir pra praia, que não sei o quê, que não é tudo isso. Não é fake news, não é exagero, é um vírus que tá matando gente em outros lugares, muita gente em outros lugares, então tá na hora de você se precaver também. Beleza? Fica mais sucinto aí, arruma a coleção, que nem eu disse ontem, e fica mais tranquilo. Então, o pessoal que recebeu aí, ó, o Datilógrafo do Gueto, meu livro de poemas, contos, é, contos lá, mano, você falou contos, não sei porquê, o bicho gosta de falar contos, é, poemas e poesias e letras de música, o Datilógrafo saiu, a gente cancelou o lançamento, certo? E não tá vendendo ainda no Onda Sul, porque a gente vai fechar Onda Sul a partir de amanhã, vamos obedecer a lei que o pessoal impôs também, que é pra todo mundo também, certo? Então, vamos fazer o bagulho direitinho. Mas aí, avisando então que o lançamento foi cancelado mais uma vez, e que a gente vai estar em breve vendendo ele nas plataformas digitais aí, ou nos nossos distribuidores, certo? A gente tem 3, 4 distribuidores aí, o pessoal alternativo, um deles é a Biqueira Literária, outro é o Literarrua, o pessoal que faz a distribuição aí, é um Realized Records, que eu nunca sei falar o nome dos caras, desculpa, tá ligado? Aonde eu vou aprender, mano? Esses caras vão fazer essa distribuição aí, então não se preocupem. A gente também lançou um negócio muito legal, mano, a camiseta do Datilógrafo do Gueto, olha que bonita essa camiseta, olha, dá pra ver aí direitinho? Olha, olha que legal, essa capa foi feita, essa arte aqui, pelo Doug Firmino, e a Thaís, junto com o Paulo, eles fizeram uma recolocação da arte, que eu queria algo diferente, eu não queria só a capa, sabe? E olha que bonita atrás, Datilógrafo do Gueto, camiseta pesada do livro, que a gente lançou também agora o livro, então fizemos a camiseta também, certo? Então, dá mais um tempinho, daqui a pouco vai tudo normal, você vai poder comprar, a gente fez um xodózinho, criamos 3 coisas legais assim, porque dentro da Onda Sul, da loja de roupas, a marca que eu criei há 20 anos, em abril agora completa 20 anos, tem mais de 100 pessoas envolvidas, então essas pessoas, também a gente tá pensando como vai cuidar delas, como a gente não vai cancelar todos os pedidos, vamos manter alguns pedidos, sabe? é muito difícil, mas antes de fechar a loja, também chegou a camisa da Porco-Ovelha, olha que legal, olha, Porco-Ovelha entretenimento, certo? Olha que logo legal feito para o Alexandre de Maio, o Alexandre de Maio é meu parceiro, meu amigão, com saudade de você, Alexandre, ele fez a parte de concept, né? da Porco-Ovelha, a criação do loguinho, o porquinho, e por que que tem a Porco-Ovelha dentro da Onda Sul, por que que você criou isso? A Porco-Ovelha é uma empresa de entretenimento, né? É uma microempresa de toys, então a gente fez aí a Porco-Ovelha toys no Instagram, aí o pessoal fica confuso, mas esse cara inventa coisa, velho, eu sou ficcionista, sou escritor, e eu vou inventar um monte de coisa, é o meu jeito, velho, tem um monte de coisa, dá certo, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa que dá errada, dá para as pessoas, mas para mim continua dando certo, porque me faz feliz, tá bom? Então a Porco-Ovelha, a gente já tem uma família legal em volta da Porco-Ovelha, um monte de gente que gosta e tal, tem o Instagram da Porco-Ovelha, arroba Porco-Ovelha toys, tem gente que fala Porco-Ovelha, por quê? Porque não tem o O, né rapa? Olha que legal, não tem um O a mais, eu tirei um O a mais e pus Porco-Ovelha direto, certo? Mas não é Porco-Ovelha, não é Porco-Ovelha, tem gente que fala Porco-Ovelha, não é Porco-Ovelha, é Porco-Ovelha, porque é um animal inclusive, você pode puxar no Instagram aí Porco-Ovelha, quando a minha filha me mostrou, rachei o bico, eu estava afim de criar uma empresa de toys, de entretenimento, assim, de coisa legal, desenho animado, um monte de coisa que está vindo junto, que a gente está criando aqui, eu estou bem feliz de fazer isso, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por quadrinhos, e por animação e tudo, então a vertente é fazer a Porco-Ovelha entrar nessas coisas, né? E a empresa foi criada, está lá, firme forte no Instagram, logo vai ter o site, a gente fez agora o Chipetotec, que é aqui, Chipetotec, personagem do Lourenço Mutarelli, olha como ele está bonitinho, esse Chipetotec, rapaz, já está aqui a caixa toda, já está tudo pronto, menos a embalagem, a caixa que eu falo é a caixa dos toys, menos a embalagem, a embalagem não está pronta ainda, porque a gente está desenvolvendo a embalagem, a gente muda a embalagem conforme o boneco, certo? Esse Chipetotec é um personagem do Lourenço Mutarelli, então a gente está mal feliz de ter produzido ele, é a nossa segunda coleção, a primeira coleção é do Berger, baseada no traço do Berger, tem um monte de gente envolvida que fez a produção do boneco e tal, e inclusive eu vou mandar um abraço para o meu parceiro Tadeu, meu braço direito Tadeu, rapaz, você não sabe como você tem me animado e como que é bom ter um parceiro como você, lado a lado, tá bom? Então Tadeu aí da Seven Dust, Seven Dust, beleza? E não se esqueçam também que a gente tem aí a editora de quadrinhos, você está aí agora, vai ficar em casa, fala, puta mano, eu vou ler o quadrinho desses caras, mano, vou ver o que esses caras andam aprontando, a Comic Zone é uma editora minha e do Tiago, certo? Então a gente lançou aí a Canção de Roland, esse grande trabalho, né, do Michel Rabagliati, é um trabalho muito bonito, assim, muito bem feito, eu já falei dele algumas vezes no canal, certo? Uma história muito comovente, aproveita que você vai estar em casa, você tem que dar atenção para os velhinhos e para as crianças, e dá uma lida nesse trabalho aqui, é um trabalho muito afetivo, a edição ficou muito bonita, tá com preço bem legal aí na Amazon, certo? Você pode comprar pelo link da Amazon, o link é sempre do canal do Tiago, você vai lá e pega o link do canal dele, o Comic Zone, com X, Comic Zone, né, você vai lá e pega do canal dele o link, compra pelo canal dele, tá bom? Porque eu tenho sempre preguiça de pôr meu link aqui, nem lembro a porra do meu link, certo? E o Capa Preta, do Mutarelli, edição que está num preço super legal da Amazon agora, rapaz, se você não aproveitar agora para comprar, você não vai comprar tão cedo, viu? Porque essa edição está esgotando, essa edição aqui é uma edição, olha essa lombada redonda, juntos quatro trabalhos fundamentais, para você entender Lourenço Mutarelli, entender o impacto desse homem nas revistas em quadrinhos, um artista genial, não é porque é meu amigo, todo mundo sabe que eu não privilegio, é só porque é amigo, certo? Mas essa edição aqui é uma edição muito caprichada, feita com muito amor, e uma continuação aí do trabalho que a gente está fazendo na Comic Zone, tá bom? Então, falei um pouquinho da Porcovelha, que é essa iniciativa da gente fazer os toys com artistas nacionais, sempre com desenhistas nacionais, fazendo a criação dos bonecos, né? Uma produção toda feita no Brasil também, ali atrás ali, tem uns toys ali que são feitos pela Porcovelha, certo? A gente começou com o Luiz Berger, um artista também nacional, entrem, conferem lá no Instagram do Berger, e depois fizemos agora esse novo toy do Lourenço Mutarelli, tá bom? E a ideia é continuar. Então, põe aí o que vocês acharam, põe aí o que vocês estão, a opinião, de repente, pô, Pé, você tem um outro cara aí que você podia ver, você podia dar uma olhada no story art dele, tá ligado? No que ele produz, e a meta é essa, beleza, rapaz? Vamos falar de trabalho, de cultura, vamos mostrar também que a gente não está parando, né, mano? Eu trabalhei o dia inteiro aqui na editora, estou aqui, vou postar o vídeo daqui a pouco, claro que não dá pra ter equipes, não dá pra fazer tudo que a gente queria fazer, mas também não dá pra gente ficar parado, tá dentro de casa, mano, vai ler, põe os assuntos em dia, pega aquele livro legal pra ler pra filha também, sabe, cataloga as suas coisas lá, e você que não pode, que não está conseguindo ficar em casa, que depende do trabalho manual, que depende de estar na rua também, eu torço muito pra você se manter saudável, sabe, a gente entende que tem todo um corpo de pessoas que não podem parar, os médicos aí, que estão correndo risco a partir de agora também, mas estão aí firme e forte na luta, eu tenho uma irmã médica, então estou recebendo muitos comunicados dos médicos também, através dela, falando pra eles continuarem na luta, pra eles se protegerem, pra eles estarem firme e forte, e aí você vê o valor, né, que tem essas pessoas também, quando elas estão assim, engajadas na luta, realmente, tem um monte de gente aí do bem também, engrossando as fileiras, e vamos torcer aí pro governo abrir a cabeça, né mano, e de fato fazer melhorias, nesse momento tão crítico, esses 15 dias vão passar, esses 20 dias vão passar, se forem 30 dias vão passar, a gente vai retomar a nossa vida normal, mas que isso sirva pra mudar, pra mudar muito também a iniciativa da gente, muito tanto de lixo que a gente joga, muito descontrole que a gente tem aí no meio ambiente, tomara que isso sirva pra abrir mentes, tá ligado, porque a natureza tá dizendo que não aguenta mais, e nós fazemos parte desse processo, que ela não tá aguentando mais, tá bom? Então curte aí, dá um like, compartilha o vídeo, tamo junto, é nóis!